Olá pessoal de casa! Trabalho sentado. Seja em escritório, seja na frente do computador, atendimento ao cliente ou trabalhos administrativos, com certeza a posição sentada é a melhor postura para ser adotada e com ela longas horas na mesma posição. Alguns estudos sugerem que há uma correlação entre permanecer muito tempo sentado nas suas atividades laborais, então no seu trabalho, e lombalgia, dor na lombar, inflamação a nível de lombar. Essa correlação pode chegar a 95% e um pouquinho maior em pessoas que tenham mais de 40 anos. Além disso, a flexibilidade de cadeia posterior, contando costas, glúteos, posteriores de coxa e suas panturrilhas, podem ser diminuídas por estar nessa posição por muitas horas. Pensando em você que passa tantas horas sentado e na saúde da sua coluna e da flexibilidade da cadeia posterior do seu tronco, nós trouxemos exercícios que vão te ajudar na saúde postural e na saúde dos posteriores. Depois da vinheta! Quando nós fazemos exercícios de compensação de algum tipo de postura ou de força, a gente faz sempre algo ao contrário, uma força ao contrário. Vou te mostrar isso na prática. E se você estiver aí no seu sofá ou sentado à mesa, eu te convido a fazer os exercícios junto conosco, registrar esse momento e mandar pra cá, pra sala interativa, pra gente incentivar mais e mais pessoas à saúde postural. Vamos lá, então? Quando pensamos na posição sentada, tem três fatores principais que nós vamos focar a nossa atenção. Primeiro, ombro pra cima. Segundo, tronco. Terceiro, pernas. Então, pra compensar, quando eu estou no computador, há uma tendência à projeção de cabeça pra frente e de coluna em C. Então, é mais ou menos isso aqui. O que a gente vai fazer? Compensar. Então, fazer ao contrário. Eu vou subir e vou, pensando no pescoço, fazer uma extensão de cabeça, uma extensão cervical. Só com a ponta dos dedos. Você vai contar dez tempos e vai retornar. Vou fazer uma rotação. Então, vou pro lado. Só com a ponta do dedo, como se fosse fazer um não. Pro lado. Conte dez tempos. E você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Só com a ponta do dedo. pra dar uma relaxada. E pode desmanchar. Vamos fazer ainda com o pescoço. Flexão lateral. Então, é o momento que você faz uma curva pro lado. Conta dez tempos. Troca pro outro lado. E pode soltar. Agora, a nossa atenção vem pra costas. Como a gente conversou, há uma tendência de ficarmos em C, né? A coluna fazer um C. Nós vamos trabalhar a compensação? Nós vamos, então, estender esse C. Abre. Abre peito. Se você estiver no escritório, vai lá atrás na cadeira, abre peito, ombros vão pra trás. Você vai contar lá dez tempos. Quando eu falo tempo, é porque às vezes a gente não tem muita noção de contar os segundos. Então, vai ser o seu tempo. A gente vai combinar o seguinte, que não vale ser assim. Um, dois, três, quatro, cinco, correndo. Tem que ser de boa. Um, dois, três, quatro. Saca? Assim como fizemos no pescoço, vamos fazer uma rotação. Então, todo o meu tronco vai pra um lado. Toquei joelho, vou lá na cadeira e olho pra trás. Pode ser que alguém acabe estralando aí. Conta pra gente se isso aconteceu. Faço a mesma coisa do outro lado, toco lá no joelho, levo pra trás, faço uma rotação de tronco. E pode soltar. Penso então na parte das pernas, puxo o joelho pra mim. Alto, grande. Conta dez tempos. Faço a mesma coisa do outro lado, puxo o joelho pra mim. É como se o joelho fosse bater lá no peito. Volta. Vou fazer, ó. Cruza a perna, segura lá perto do joelho. Desce, empurra. Grande, olha a costa. Grandão, sem fazer o C, né? A mesma coisa do outro lado. Você sempre vai contar dez tempos. Posso fazer uma vez, posso fazer duas vezes. A depender do tempo que você tem disponível pra poder fazer esse exercício, tá? E solta. E aí nós vamos fazer ainda utilizando a cadeira, só que agora em pé. Usando dessa vez o encosto da cadeira, vou fazer uma flexão de tronco. Olha só. Lá atrás e eu vou descer. Pernas estendidas. Cabeça vai ficar entre os braços. E você vai levar o quadril como se você fosse tocar o bumbum lá no telhado. Fica lá os dez tempos. Pra desmanchar, dobre os joelhos. Faz a curvinha na costa. Vem aproximando um pouquinho. Aí nós vamos continuar. Próximo exercício. Uma perna dobra, a outra estende. E eu vou trazer a ponta do pé como se ela fosse tocar na minha canela. O quadril vai como se fosse tocar lá no teto. Então faz a intenção. E alcança. Não precisa necessariamente tocar, tá? Só faça a intenção de alcançar. Você vai sentir panturrilhas, dependendo do encurtamento, palma de pé, panturrilhas, posterior de coxa, glúteo, quadrado lombar. Todo mundo vai estar trabalhando aí, fazendo a compensação por estar tanto tempo sentado. Faça a mesma coisa do outro lado. Lembro que a perna de apoio tem que ficar dobrada. Traz a ponteira. Conta os dez tempos. Pra desmanchar a mesma coisa. Joelhos dobrados. Leva o umbigo lá na costa. Faz uma montanha. Sobe, sobe, sobe. E você está pronto pra mais uma jornada sentado. Só que dessa vez com a sua coluna e toda a cadeia posterior protegida depois dos exercícios de compensação. Música 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 Seja em casa, na academia, na rua ou no escritório, sempre há uma forma de fazer exercícios físicos e manter a sua saúde. Te vejo no próximo Hora do Exercício com muito mais. Até lá!